Voltamos para mostrar que um princípio de incêndio assustou quem estava ontem na praça de alimentação do Shopping Boulevard, no bairro do Reduto, em Belém. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas. De acordo com a administração do shopping, o problema foi registrado na cozinha de um dos restaurantes do quarto piso. Mas ainda, segundo o shopping, o sistema de segurança foi rapidamente acionado e a situação foi contornada, foi controlada. Para quem estava na frente e viu toda a movimentação, ficou o susto. Apesar disso, o funcionamento do shopping não foi afetado e segue normalmente.